Fala galera, beleza? Tudo bem? Gostaria aqui de ler um texto que escrevi ontem à noite que discutiu um pouquinho sobre o papel das relações internacionais na análise dos fenômenos nacionais e internacionais. Olha quem chegou aqui, Lord Pingão. Vamos lá. 50 tons de cinza e muito mais. Em tempos excitantes e de eclipse da razão, somos obrigados a escolher um lado. São épocas pouco propícias dos seres humanos razoáveis, amantes da moderação e das matizes. Para os radicais, fanáticos e extremistas, as cores não se desbotam. Temos que escolher entre branco e preto. Eles não enxergam que há infinitas gradações do cinzento. Eles não enxergam que no campo da política nacional e internacional, há 50 e mais tons de cinza que predomina. Para eles, os radicais, só as certezas prévias e simplificações corriqueiras. Um mundo determinado por visões baseadas em evidências confirmatórias. Ou seja, na leitura deles, eu baseio a minha visão de mundo a partir do que confirma o que eu acredito. E o que foge da minha leitura de mundo é descartada. Matérias jornalísticas, opiniões de expertises, fake news que reforçam o que penso são pilares argumentativos para reforçar o que penso. O que contraria o que eu penso sobre o mundo em que vivo, deve ser ignorado e criticado. É um mundo em que se baseia na limitação cognitiva, machismos, no cinismo e na hipocrisia. O campo das relações internacionais, que debate sobre o poder em suas diversas facetas e dimensões, é uma área epistêmica que revela sobre os paradoxos e o binômio existencial da trágica vida humana. Vida e morte, paz e guerra, cooperação e conflito, amor e ódio, construir e destruir, consensos, dissensos e etc. A área de relações internacionais, tão nova, tão recente, tão desperta para a emergência dos debates mundiais, é o campo que melhor compreende os fatos nacionais e internacionais da contemporaneidade, em diversos espectros e fundamentos. Não há dúvida que esse profissional deverá ser valorizado nesse tenso e polarizado século XXI, e que o mundo agora deve ser percebido com lentes da inter-multi-pluridisciplinaridade e da coxa de retalhos que o espaço das RI ocupam, em primeiro lugar, nas ciências humanas e nas ciências sociais. E aí, o que acharam? Grande abraço e até mais. Valeu!